Eu sou mãe Bete de Oxum, sou Ialorixado e Leaxé Oxumcare, conhecido como Terreiro da Umbigada. Aqui tem o coco, é secular aqui, e estou aqui levando a missão que Deus me deu, uma cultura alimentando a nossa alma. Isso aqui pra gente tem o valor de uma vida, porque é ancestral, leva a nossa brincadeira e dá o ritmo do nosso corpo. Isso aqui pra gente, mesmo que seja uma pessoa, a gente guarda com carinho, cobre, ajeita, porque é a nossa cultura que dá aqui. Vai dizer, como é que eu vou ensinar a Ialodê, a Oxaguiã, a Maíra Cari, a Inaê, como se faz corpo? Fazendo dentro de casa, de manhã, de tarde, de noite, quando nasce, às vezes até quando morre. Quando se entristece, quando se alegra, faz sempre, faz porque precisa fazer, porque precisa bater na alma. Faz na rua, pra encantar as pessoas, pra trazer as pessoas. Convive com diversidade, com polícia, com criminalização, com resistência. Mas pra saber o que é, vai ter que viver isso. Não se aprende na universidade, não se aprende, se pesquisa na universidade, se defende teses, mestrados, doutorados, tc's. Aqui tem mais de 20 que já vêm a defender. O que eu acho importante é a universidade realmente entender, se a Universidade da Cultura Popular, agora tem que, de fato, fazer sustenção, que não faz, não volta, não dá a devoluta para os terreiros, para as comunidades tradicionais, para os brinquedos, brinquedos seculares aí, de mais de 100 anos, e ainda tendo que conviver com esse processo de criminalização, é uma coisa séria que a gente tem que discutir. E valorizar, e criar leis para proteger. Existe uma lei aí, a lei do silêncio, né? E são leis que mascaram o racismo, são leis que mascaram, de fato, esse preconceito, esse racismo dentro do próprio Estado. E é tudo uma eterna luta, uma eterna briga, uma eterna resistência. E parece que tem que ser, sabe? Eu acho que... É a gente entender essa necessidade De estar lutando, de estar resistindo, entender que o caminho ainda é esse, não deveria ser. As políticas já deveriam estar no nível da gente estar mais confortável, sendo pelo menos respeitada, mas não está. Pode ser objeto de pesquisa e tal, mas aqui, para ter a cultura ainda é pau, velho. Ainda se confronta com a polícia. Todo mês, todo mês, para a gente fazer o nosso corpo, a gente despachexu, a gente, a Balogun, é o homem da rua também, do caminho, né? E pede, porque a gente vai contar com quem? Com prefeito, com polícia, com guarda. Nosso general é o bom, patacolhão, bom, bom e aí. A cultura popular, ela convive ainda com o Estado, criminalizando ela. Depois de meia-noite é um problema. Sim, a gente tem o direito ao sono, tem direito ao sono. E essas culturas seculares, como é que elas fazem? Ela tem uma magia da noite. Ela não cabe na caixa do fundamentalismo, não. Ela é fora disso. Ela é de verdade, ela é da ponta e ela é secular. Essa música tem um lugar, vem do terreiro. Vem desses terreiros em matriz afro-indígena, né? Os terreiros indígenas, os terreiros afro-brasileiros, umbanda, candomblé e nações diversas, né? E é o jongo, é o tambor de crioula, é o coco, é o samba com suas vertentes. E esses são brinquedos, sobrevivem com essa luta, com essa resistência. Agora, também alimenta bastante a alma dessas pessoas. Dá sentido. Quantas pessoas não chegam pra gente e agradecem tanto pela sambada quando estão indo embora, porque a gente precisa dessa válvula também, de brincar, sabe? De se alegrar. A felicidade não tá na estatística, né? Aí da sociedade, se parece uma coisa bem pequena, mas isso é importante. O batalupe é o terreiro, é o terreiro da unidata. E mãe, Beth, Niochum, vem trazendo essa sambada. Diga lá, se foco aí, é o nome da unidata. Os olhos não viram o coração no centro. Na sambada isso é bem forte, porque é multiplicidade, é energia das pessoas, a cidade toda vem, o morro desce, vem aqui pra ponta, e a gente dança, e vem pra celebrar a alegria, vem pra dançar. Imagina, eu vou sair pra dançar, sabe? Dançar é muito importante pro corpo, pra alma, pra cabeça. E vem dançar, vem dar umbigada, vem fazer rodas. Vem fazer rodas de corpo, e dar umbigada, e brincar. E isso aqui mais incomoda, eu acho, sabe? O povo que brinca, que celebra, é um povo feliz. E esse é o grande impulso da gente, essa cultura que traz as pessoas pra celebrar a alegria, celebrar a felicidade. Isso é massa, isso é importante. Isso sustenta a alma das pessoas. Eu acho que a arte e a cultura reencantam o mundo, reencantam o Brasil, reencantam as pessoas. Porque tem essa relação que tá para além do econômico. Ele tem o econômico, ele se mensura, ele gera trabalho e renda. Tá na hora do palco, né? Chegou o espanto de cultura. Tá na hora do palco, né? Pra frutir com a estrutura. Tá na hora do palco, né? Fazendo o arco insuficiente. Tá na hora do palco, né? A gente traz a cultura na história de vida, da família, da cidade, do território. E a gente quer só tocar nosso tambor. Quantas pessoas com a nossa música, com mais de cem anos que já tem. Quantas abumbas, quantos ganzais, quantos abéis, quantos não tocaram. Então, enfim, passar isso pros nossos filhos, pra nossa comunidade. E quer reencantar o mundo. Que o sistema desencantou, que os partidos desencantou, que a política desencantou. Reencantar o mundo com a arte, com a cultura, com os tambores. Com a natureza, com o pan-africanismo. Com a espiritualidade afroindígena que a gente carrega nos nossos brinquedos. É isso, homem. Acho que é pra nós. Essa casa é a casa de Oxum. Bora aí. Oxum abençoa quando a chuva cai assim. Dizem quando a pessoa quando morre também, né? Quando enterra, que a chuva cai, o céu tá recebendo com alegria. Quando a pessoa nasce também, quando chove, né? Tô dito nessas coisas, pô. Um recado de hoje. Um recado de hoje. Um recado de hoje. E aí